O primeiro destaque do dia vem de São Paulo e quem traz é João Paulo Biage. Esse relatório de antecedentes criminais é de praxe, viu, Tardã? Considerado até mesmo um pré-requisito para participar das eleições, isso uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral. Mas no documento do coronel Melo Araújo, que é candidato a vice na chapa que concorre à reeleição em São Paulo, junto com a cabeça de chapa o Ricardo Nunes, prefeito Ricardo Nunes, nesse relatório de coronel Melo Araújo consta ali dois casos de homicídio enquanto ele ainda era policial militar da ativa. Os dois casos já foram arquivados. Um ocorreu em 2002, está arquivado lá no Tribunal de Justiça de São Paulo. O outro ocorreu em fevereiro de 2003, mas ainda está em segredo de justiça. Em nota, a assessoria da candidatura disse que Melo Araújo serviu à polícia militar por 32 anos e jamais respondeu a processos administrativos disciplinares. Ele tem a ficha limpa e pode sim concorrer como vice-prefeito. Tardã?